Sua rival, Fenena, a magoava e a atormentava, deixando-a perturbada, porque o Senhor a tornara estéreo. Elcana fazia assim todos os anos, e sempre que subiam a casa do Senhor, Fenena provocava Ana desse jeito, e Ana chorava e não comia. Você já imaginou o tamanho da humilhação que sofria essa mulher? Humilhação por não ser agraciada por Deus, então se sentia profundamente castigada. Humilhação por parte da rival, que a humilhava com essas palavras. Então Elcana, seu marido lhe diz, Ana, por que estás chorando? E não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti, do que dez filhos? Depois que ensino comeram e beberam, Ana levantou-se. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, à entrada do santuário do Senhor. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor. Fez a seguinte promessa, Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua ceva, e de mim te lembrares, se não te esqueceres de tua escrava, e lhe deres um filho, homem, olha a exigência e os detalhes da oração de Ana. Eu oferecerei a ti por toda a vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Porque ele se tornaria totalmente consagrado ao Senhor. O Nazireu, como ela se demorasse nas preces, diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava o movimento de seus lábios. Detalhes que dizem muito para a gente. Muito. Ana, ela balbuciava, ela mexia com a boca. Ela se colocava por inteira na presença do Senhor. Ela derramava, como nós iremos ouvir agora, o seu coração na presença do Todo-Poderoso. Daquele que... Pela boca do arcanjo, Gabriel, uma virgem, escuta. Porque para Deus, nada é impossível. Ana se derramava diante desse Deus, que para ele, nada é impossível. Ela mexia com os lábios. Ela mexia com os lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam. Mas não se ouviam sua voz. Então não é pela força do grito. Podemos gritar? Claro que sim. O salmista disse que o infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Nós escutamos no evangelho que aquele cego, Jericó, lhe fez o quê para chamar a atenção de Jesus? Ele fez o quê? Gritou. Mas Ana, ela não gritava. Ela mexia com os lábios. Detalhes interessantes. Porque quem vai olhar o apelo do coração é Deus. O como fica a critério da necessidade de cada um. Quem vai responder ao apelo é o Todo-Poderoso. Eu estava ali de joelhos e olhava para cá. Dado o momento eu vi o Nelsinho chorando em prantos. E eu sei porque o Nelsinho chora. Não é verdade? Ele sabe porque você chora? Fala aqui no microfone porque vamos estabelecer uma grande intercessão. Olha quantas pessoas aqui. Olha quantas pessoas que nos acompanham em casa. Mas ele chorava compulsivamente. Era a oração dele. Nessa hora nem você sabe o que falar e nem como falar. Mas ele chorava. Por que o Nelsinho chorava? Estou com meu pai internado já. Um tempo sofrendo bastante. E desse minha impotência de um filho que vê o pai que tanto ama. Meu pai é o Nelos Corrêa. Ele é o verdadeiro. Eu sou a cópia. Sou júnior. Então é esse. Hoje que eu estou vivendo esse pai. E ver o sofrendo do meu pai. Como o pai do Padre Roger. Sofrendo também. E como é que o Nelsinho estava rezando? Eu vi. Como o Ana também rezava. Observe. Eli, o sacerdote, julgou que ela estivesse embriagada. Porque ela primeiro demorou muito ali na oração. E Eli diz. Ah, essa mulher sofrida. Já sofrida por ser acusada por Fenena. Por ser humilhada por Fenena. Por escutar o tempo todo. Todos os anos. A mesma rotina. Subiam para Sião. É o Cana. E as duas esposas. E os filhos de Fenena. Cada um recebia a porção para fazer a oferta. E Ana todos os anos recebia a mesma porção. E durante o percurso. Até o santuário de Deus. Ela ia escutando humilhação. Deboche. Acusações. Imagina o coração dessa mulher. Um ano. Dois anos. Três anos. Quatro anos. Nós não sabemos quantos anos. Que foi esse percurso. Esse vai e vem ao santuário de Deus. Só que ela era muito humilhada. E ela demora ali na oração. E o sacerdote pensa consigo. Deve estar bêbada. Aí ela responde. Ele diz. Até quando estarás bêbada? Cura essa bebedeira? Ana porém respondeu. Não é isso meu senhor. Sou apenas uma mulher infeliz. Não bebi vinho. Não bebi vinho. Nem bebida forte. Mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Diante de quem somos chamados a derramar as nossas almas? A presença de quem? Diante de quem? Diante de quem? Diante de quem? Precisamos apresentar diante do Senhor os nossos corações. Não consideres tua ceva uma mulher perdida. Pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Minha excessiva dor. O tema do nosso acampamento é qual mês? Clamando por milagres. Desde sexta-feira quem está conosco está envolvido dentro dessa atmosfera do clamando por milagres. E desde sexta-feira que o padre está batendo na mesma tecla quando venho aqui à frente dizendo Precisamos clamar pelo milagre. E nós não vamos deixar de insistir pelo nosso milagre. Mas o milagre maior, pelo menos eu estou clamando, é o milagre da minha conversão pessoal. É o milagre da minha mudança de vida, mas de uma mudança de vida sincera na presença do Senhor. E o resto para o Senhor é resto. O mais, Ele tudo fará. Tudo. Creia. Lança teu coração na presença dEle. Se for preciso chorar, chora. Se for preciso gritar, grita. Derrama teu coração. Nós não queremos ser como Eli. Ficar te julgando. Achando que... Até olhando para você, apontando o dedo, dizendo Aquela lá está exagerada demais. Nós não temos capacidade de medir o tamanho da tua dor. O tamanho do seu sofrimento. Eu olhei de lá, vi o diácono aqui, imaginei que o coração dele estava dolorido. Por saber da situação do pai, logo imaginei, é pelo pai que ele chora. Era assim que ele derramava o coração. Por quê? Porque como o coração de Ana estava aflito, também o coração dele está aflito. Ele sabe, maior do que ninguém, ele é diácono da igreja, que algum dia nosso Senhor vai chamar o pai dele. Mas pai é pai. Mãe é mãe. Por mais que ele entregue o pai à vontade do Senhor, há um sentimento de filho. Como julgar? Ah, mas o diácono não pode chorar. Ele é da canção nova. Ele já deveria ter entregado o pai dele há muito tempo à vontade de Deus. É postura de Eli. Nós não podemos nos comportar como sacerdote. Num primeiro momento, claro. Porque já já o sacerdote muda a sua concepção a respeito de Ana. Mas o olhar dele, e o olhar primeiro, foi um olhar de acusação. Foi um olhar de julgamento. Porque ele não sabia o tamanho da dor do coração daquela mulher. Não sabia. Por isso que ele só julgava. Pelas aparências. E diga, padre. Fala, padre. As aparências enganam. E como engana, sabia? Não, não julguemos. Pela aparência. Não tenhamos medo de derramar. Diante daquele que pode. O nosso coração. Ontem, saindo aqui depois do show do Tony Alisson. Com o padre Jorge. Uma senhora aproximou-se do carro e disse. Padres. Essas duas filhas. Elas são frutos. Da canção nova. Foi a expressão que ela usou. Ela não entrou em detalhes. Mas ela só testemunhava. Eu creio que também ela tinha uma dificuldade. Tinha uma impossibilidade. Mas ela derramou o coração dela. Não sei se ela derramou no amor vencerá. Não sei se ela derramou no sorrindo para a vida. Não sei se ela derramou numa missa. Das sete da manhã. Das vinte horas. Das três horas. Eu não sei. Não sei se ela derramou em todos os momentos. Que ela ligava a televisão. Eu só sei que ela derramava o coração dela. E lá onde ela estava. O senhor a visitou. O senhor como conforta depois Ana. A confortou. O senhor realizou em favor dela. Aquilo que para ela era impossível. Tornando-se possível. Tempos atrás eu fui a Cuiabá. Onde o padre Bruno hoje é padre. Exerce seu ministério. Depois do momento de pregação. As pessoas sempre querem falar com a gente. E aí veio duas mulheres. E cada uma trazia uma criança. E eu perguntei. Elas me apresentaram. Se apresentaram. E apresentaram a criança. E disse. Padre eu é Emanuel. Olhei. Para ser Emanuel. Aí a outra. Padre eu é Emanuel. Eu falei. Emanuel? Falei. Qual a idade? Ela falou. Ele falou. Qual a idade? Ela falou a mesma idade. Eu falei. Mas a mesma idade? Elas diziam. Padre. Quando o senhor passou por Cuiabá. No ano X. Nós tínhamos. Eu tinha uma dificuldade de engravidar. Eu queria muito ser mãe. E o senhor disse. Naquele acampamento. Que nosso senhor estava dando a uma mulher. A graça de. Após aquele acampamento. Ficar grávida. E que se fosse homem. Desse o nome de Emanuel. Após o acampamento. Fiquei grávida. Tive um filho homem. E o nome dele é Emanuel. E a outra. Ele disse a mesma coisa. Fiquei grávida. Quando eu tive um filho. Com o nome de Emanuel. A mesma idade. O senhor viu. A aflição. Dos corações. De ambas. Que tanto desejava. Mas que foram sinceras. Sinceras no derramar. O coração. E o senhor também foi. Bondoso. Em responder. A sinceridade. De ambos os corações. Você está entendendo? Eu não sei. Se até agora. Você se derramou. E se não se derramou. Se derrame. Ontem eu fiquei pensando. Depois que eu fui para casa. Quando eu pedi para levantar a mão. Quem tinha sido alcançado. E uma assembleia maravilhosa. Uma quantidade de pessoas maravilhosas. Na assembleia levantou a mão. Aí eu fiquei pensando. E quem não levantou a mão? Será que como é que está se sentindo? Será que no coração deles. Passa o sentimento. De uma não escuta da parte do senhor. O senhor que não escutou. O clamou. Porque oraram. Junto na mesma assembleia. E nosso senhor colocava no meu coração. Uma única certeza. Que depois o padre Bruno. Veio na homilia. E deixou muito bem claro. Porque o tempo do senhor. Para cada um. É diferente. O meu tempo. É diferente do seu tempo. O seu tempo. É diferente. Do meu tempo. O senhor sabe. Quando agirá. Quando. Vai demorar. O salmista diz. Se demorar. Espera. Quando? Não sei. Se demorar. A ordem. De Deus. Para nós. Espera. E ele trazia. A figura. A figura de Caleb. Que demorou. Para fazer. A experiência. Da promessa. Mas fez. A experiência. Da promessa. No tempo. De Deus. A nossa querida. Sara. Esposa de Abraão. Quanto tempo. Essa mulher. Demorou. Para fazer. A experiência. Da promessa. Mas ela fez. No tempo de Deus. O Deus do impossível. Ele agirá. No tempo. Dele. E não no meu tempo. E não no seu tempo. Nós não temos. Controle. E remoto. Para controlar. Para controlar. E agora. Isso é mágica. Nós não cremos. Em mágica. A nossa fé. Não está. Ali cessada. Em mágica. Venha. Para o acampamento. Clamando. Por milagres. Que eu não tenho. Dúvida. Nenhuma. Que você vai. Alcançar. O seu milagre. Isso é uma proposta. Mentirosa. E eu não posso. Ludibriar você. Porque. Eu não tenho. Controle. Da mente de Deus. Deus sabe. Quando. Ele vai. Agraciar você. Com o seu milagre. Se for hoje. Você dirá. Adeus. Glória a Deus. Repita. Mas se não for hoje. Você dirá. Adeus. Glória a Deus. Espera. No tempo dele. Quantos anos. Essa mulher. Ana. Esperou. Para que a sua aflição. Tornasse-se. Júbilo. Tornasse-se. Alegria. O texto bíblico. Não nos revela. Quantos anos. Ana esperou. Eu só sei. Que ela subiu. Vários anos. Ao templo. E todas as vezes. Que ela subia. Ela era humilhada. Tremendamente. Humilhada. Quando. Ela vive essa experiência com Deus. Tremenda. Ele então. Lhe diz. Só disse isso para Ana. Que é o que eu quero dizer também para você. Vai em paz. Filho. Filha. E que o Deus de Israel. Conceda. O que você. Pediu. Ao voltar para a sua casa. Eu quero ouvir o nome da sua cidade. Onde que você veio? Ao voltar para a sua casa. Vai em paz. Que o Senhor conceda. O que o seu coração pediu. Nesse final de semana. Que o Senhor te conceda. Que o Senhor te conceda. O que o seu coração. Colocou na presença dele. Ele. Mas no tempo de Deus. Na hora de Deus. Eu sempre. Guardo isso na memória. Porque tem fatos. Que não tem como esquecer. Todas as quintas-feiras. Eu celebrava aqui. Na nossa missão de Lorena. Que hoje o Padre Roger celebra. Toda quinta-feira. E sempre as pessoas nos procuram. Para falar alguma situação. Pedir oração. Por alguma necessidade. E naquele dia uma jovem. Antes da missa me procurou. Eu disse. Já veio chorando. Padre. Eu terminei. Concluí meu curso de advocacia. De direito. Mas não estou conseguindo tirar a carteira do AB. Eu já fiz uma prova. Segunda prova. Terceira prova. Quarta prova. Quinta prova. Sexta prova. Sétima prova. Imagina. A humilhação. Que ela vivia dentro do coração dela. Talvez inúmeros colegas. Que se formaram com ela. Já estivessem trabalhando. Com o seu escritório montado. Exercendo. Como qualquer pessoa. Quando conclui. Nós. Os seminaristas. Quando conclui. A teologia. Não vem a hora de começar. A ser ordenado padre. E depois diácono. Depois padre. É um desejo do coração. Natural. Todo mundo quer realizar o seu sonho. E investiu tudo. No tempo de formação. Para hoje realizar o sonho. E ela tinha concluído tudo. Mas só poderia. Começar. A divulgar. Com a bendita carteira da OAB. E essa bendita carteira. Não chegava na mão dela. Ela chegou na minha frente. Chorando. E eu vou dizer o que para essa menina? Eu disse. Filha. Eu só queria te pedir uma única coisa. Que a partir de agora. Você continuasse rezando. E eu vou continuar rezando agora com você. Porque agora eu já sei da sua situação. Você reza de lá. E eu rezo de cá. Mas confia. Vai em paz. Que desta vez vai dar certo. Está me ouvindo? Aí eu animei ela. Eu só fiz isso. Não coloquei a mão na cabeça dela. Não fiquei orando. Não fiquei. Até porque eu não dava tempo disso também. Porque a gente estava próximo na missa. Mas eu a animei. E ela foi. Passa-se poucos meses. Ela entra pela porta do local onde celebramos a Aline Lorena. Nosso espaço. Quando ela entra na minha direção. Ela já vem sorrindo. Eu disse. Pensei comigo. Ela passou. Dessa vez ela passou. Falei. E aí? Tudo bem minha filha? Ela disse. Joia padre. Tem uma boa notícia para contar para você. Eu falei. Eu já sei. Você passou? Passei. Passei. Eu não fiz mágica. Eu só disse a ela. Confia. Dessa vez vai dar certo. Vai em paz. E que o Deus de Israel conceda o que o teu coração pediu. Vai em paz. Quando Jesus se encontra com aquele centurião. Quando Jesus se encontra com aquele centurião. Que vem trazer uma impossibilidade para ele. Porque o seu empregado está enfermo. Sofrendo muito doente. O que Jesus disse para ele? Vai em paz. E que seja feito também conforme o teu coração. E ele volta para casa. Acreditando na palavra de Jesus. Quando ele chega em casa. O seu empregado está literalmente curado. E ele faz uma pergunta para os servos que estão ali próximos. A que horas que ele ficou curado? E eles dizem. Ele ficou curado na hora X. Na mesma hora diz o texto bíblico. O centurião recordou-se. Que era a hora que Jesus tinha dito para que ele fosse em paz. Creia. O seu milagre vai chegar. Vai chegar. Mas quando que ele chegará? Na hora de quem? Olha para o seu irmão e diga para ele. Tem paciência. Por amor de Deus. Chacoalha ele aí um pouquinho. Confia. Olha para esse irmão e fala em nome da canção nova. Vai em paz. E que o Deus de Israel. Te conceda. O que o teu coração pediu. Nesse final de semana. Nós precisamos. Simplesmente. Dentro dos nossos corações. Viver. Isso também que o padre Bruno trazia ontem na homilia da missa. O dom da paciência. Saber esperar. Espera. Espera. Não. Vou repetir o que o padre Bruno disse. E o que o padre Roger disse. Não precisa ir atrás de benzedeira. Espera um pouquinho. Não precisa ir atrás do chapéu grande. Espera um pouquinho. Espera. Espera. Creia. O diácono rezava dizendo. Deus está restaurando a nossa catolicidade. Já imaginou no desespero do diácono da canção nova? Um homem ordenado por Deus. Pelo sacramento da ordem. Recorrer no desespero. Que contra-testemunho que ele daria para uma multidão de fiéis. Ah não. Mas eu estava muito desesperado. Eu queria uma solução para a saúde do meu pai. Eu pedi lá em piquete para fazer um trabalhozinho para ver se mudava a sentença. Por amor de Deus, gente. Espera um pouquinho. Não precisa ir no centro de macumba. Teu marido não vai ser amarrado de novo em você através de um trabalho. E não queira ele amarrado. Queira que ele volte se for da vontade do Senhor. Se o Senhor também não quiser que ele volte. Aguenta firme. Sustenta a tua opção por Deus até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa. Eu vou ser muito sincero com você. Eu acredito na família. Eu apoio a família. Eu rezo pelas famílias. Entre elas a minha. Mas eu digo a Jesus. Se for para voltar. Do mesmo jeito que saiu. O pior. Que fique. É sério. Se for para voltar para casa. Como saiu. O pior do que foi. É melhor que fique onde está. Seja um pouco exigente com o Senhor na sua oração. Senhor. Eu quero de volta. Mas convertido. Convertida. Eu não quero como saiu não. Já que se foi. E que agora quer voltar. Se ele quiser voltar. Diga para o Senhor. Eu quero. Só quero. se ele vier convertido. Primeiro ele te aceite. Aí depois eu aceito ele. Olha que lindo. Para voltar. Só porque você. Ora a Deus. Coloca a situação na presença do Senhor. Eu fico observando. Como que essa canção nova é chacoalhada. Padre Roger é chacoalhado de um lado. O Nelson é do outro. E aí cada hora um irmão é chacoalhado de uma forma. E eu também sou chacoalhado. E tem hora que eu falo. Jesus. E não é falta de oração não. Que eu rezo todo dia. Porque todo dia eu celebro a missa. Então todo dia eu rezo. A última boa nova que eu obtive da minha família. É que eu era o único padre. Entre aspas. Porque eu não sou solteirão. Eu me casei. Me casei muito bem com a igreja. Graças a Deus. Sou feliz. Por dispostar a igreja. Ter ela como minha esposa. Mas nessa condição. Os meus irmãos se foram. Virou mãe solteira. Felizmente. Deve estar me assistindo. Não sei. E os dois que casaram civilmente. Agora também estão solteiros. Voltou todo mundo para as origens. A minha casa. Todo mundo agora é solteiro. Falei. Jesus. O tempo passa. 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 A última que eu tive foi meu sobrino no Facebook comigo. Tio. Minha mãe separou do papai. Falei. É verdade. Na mesma hora saiu do Facebook minha irmã. Alô. E aí, Vanusa. O que está acontecendo aí em Goiânia com o meu irmão? É. A Zezinha mandou ele embora de casa. Falei. Ave Jesus. Ave Jesus. A última boa nova que o Padre Edmilson recebeu. E aí? Eu disse para a minha mãe. Se eu acreditasse que o casamento dos meus irmãos daria um certo. Eu tinha que desacreditar dos sacramentos da igreja. Ou desacreditada a palavra do Senhor. Porque eu nunca acreditei que eles poderiam chegar até o fim 100%. Por quê? Porque faltava o sacramento da igreja. Havia uma união civil. E todas as vezes que eu contemplava a união civil deles. Claro que eu não ia ficar jogando coisas na cabeça dos meus irmãos. Condenando meus irmãos. Dizendo que estava errado. Que eles iam para o inferno. Porque essa não deve ser a nossa postura. Não é minha e nem sua. O julgamento compete a Deus. Mas dentro de mim eu não podia acreditar que eles chegariam os dois. Numa cidade. Numa idade de velhice. Aprovando aquela união como se fosse uma união 100% legítima. Se eu acreditasse nisso. Eu ia ter que discordar do sacramento da igreja. Dizer que o sacramento da igreja não é tão válido. Porque se os meus irmãos chegaram até o fim. E chegaram felizes. Para que sacramento? Eu pensava assim dentro do meu coração. Eu. Falando de mim, padre. Quando tudo aconteceu. Eu disse para minha mãe. Eu sempre disse a senhora. Que mais cedo ou mais tarde. Alguma coisa poderia acontecer. Eles estão colhendo o que eles plantaram. Minha mãe falou. Eu já disse para ele a mesma coisa, meu filho. Eu falei. Então nós estamos de comum acordo. É chato. Claro que é chato. Queria isso para os meus sobrinhos? Jamais. Eles não têm culpa. Mas é mais duas famílias que vivem o desajuste. Devido. Opções erradas que eles fizeram. E vou continuar orando. Vou continuar derramando na presença do Senhor. O meu coração. E apresentando as situações. A última pergunta que eu fiz para minha mãe foi. E ele vai casar de novo? Ela disse. Eu já falei para ele para não se envolver com ninguém. Espere em Deus, Jesus. Que já vai ser mais uma outra bomba. Você está entendendo como é que a gente vive? Estou falando algo de intimidade. Para você entender. Que nós passamos. Pelos mesmos contratempos que você passa. O que nos sustenta é uma virtude que se chama virtude teologal. Que é a virtude da esperança. De esperar em Deus. De acreditar em Deus. E de confiar aqui nele. No final. Todas as coisas. Ficarão claras. Quando o véu for tirado. Nós o veremos sem o véu. Aí entenderemos todas as coisas. Mas enquanto isso não acontecer. Nós precisamos derramar os nossos corações. E insistir em derramar. Não ter medo de derramar com sinceridade na presença do Senhor. Sinceridade. E não querer que seja como eu quero. Mas como o Senhor quer. Não era como eu queria Senhor. Humanamente falando. Mas se é como o Senhor quis. Glória a Deus. Não era como eu queria. Então eu preciso trabalhar dentro de mim. Essa capacidade. De moldar a minha vontade. A vontade do Senhor. E entender que o Senhor. Ele sempre tem o melhor. Acontece uma desgraça com o povo. Na época de Jeremias. Uma situação terrível. E Deus usa uma expressão. Que hoje. Ela é questionável. Por alguns teólogos. Teólogos quando estudam. O profeta. Essa expressão. Como se os filhos pagassem pelos pais. Com Jesus Cristo. Essa realidade. Ela é questionável. Cada qual é culpado. Por suas próprias. As suas próprias culpas. Mas o Senhor diz. Que para ele. O que está acontecendo. Com o povo de Israel. Na época do profeta Jeremias. A oração feita. A profecia feita é essa. A Senhor Deus. Tu que fizestes o céu. E a terra. Com grande poder. E com força. Do teu braço. Para ti. Nada. É. Impossível. Diz o profeta. Praticas a misericórdia. Para com milhares. Mas também cobras. Mas também cobras. Os pecados dos pais. Nas costas. Dos filhos. Depois deles. Deus grande e valente. Senhor dos exércitos. É teu nome. Grandioso para planejar. Poderoso para executar. Tens os olhos fixos. Nos caminhos da humanidade. Diz o profeta. Para dar a cada um. O que merece. Escuta. Para dar a cada um. O que merece. Pelos rumos. Que seguiu. E pelos frutos. Que produziu. Puxa para você. A responsabilidade. Diga. Padre. Se há desajustes. Na minha vida. O culpado não é Deus. A culpa é minha. Bate no peito. A culpa é minha. A máxima culpa é minha. Compreenda isso. E aí. A profecia. Jeremias 32. Continua. Mais uma vez. E veio a Jeremias. A palavra do Senhor. Versículo 26. Depois 27. Eu Senhor. Sou Deus. De toda criatura. Existe. Alguma coisa. Difícil para mim. Existe. Ele pergunta. E aí continua. Falando a respeito dos caldeus. E aí lá no finalzinho da profecia. Deus muda. A sentença. E diz. Ao povo. De Israel. Darei a eles. Ao povo. Um só pensamento. Uma só conduta. Que tenham o meu temor. Todos os dias. Entenda. Para você experimentar o impossível. Para a felicidade sua. E dos filhos. Que lhes vierem depois. Farei com eles. Uma aliança duradoura. Dois pontos. Nunca deixarei de abençoá-los. E dentro deles. Colocarei o meu temor. Para que de mim. Jamais. Deus se afaste. Minha alegria. Será. Fazê-los. Felizes. Olha o que Deus profetizava. Naquela época. A respeito do seu povo. A minha alegria. É fazê-los. Felizes. Como que eu vou fazer. Eu vou fazer a experiência. Dessa felicidade. Se eu voltar dentro do meu coração. O temor do Senhor. O respeito para com Deus. Uma obediência. A toda prova. A vontade de Deus. Aí sim. Eu experimentarei. Todos os dias. A alegria. Terei a minha alegria pessoal. E terei a alegria. Dos meus. Que ele me confiou. Eu os verei felizes. E na alegria deles. Eu também me alegrarei. Plantá-los. De maneira estável. Nesta terra. De todo o meu coração. Com toda a minha alma. Pois assim. Diz o Senhor. Da mesma forma. Como eu fiz cair. Sobre este povo. Aquelas grandes desgraças. Olha a promessa. Assim também farei. Vi a eles. Toda felicidade. Que prometi. Toda. Felicidade. Que prometi. Por isso. Que o padre. Começou na sexta-feira. Falando que. A maior graça. Desse acampamento. Não é você saindo. Se você veio. De cadeira de roda. Andando pela chácara. Quem dera. Não é você. Que chegou cego. Voltando a enxergar. Quem dera. A maior. Graça. Desse final de semana. É a sua conversão sincera. A partir da sua conversão sincera. Você vai. Experimentar. O que é. Felicidade. Plena. Felicidade. Sem limites. Como diz o salmista. Alegria. Eterna. Ao vosso lado. Senhor. Mas a partir dessa sua volta. Para Deus. A partir desse seu retorno. A vontade do Senhor. Você vai. Experimentar. O que o profeta Jeremias. Diz a esse povo. Se derramei sobre eles. A desgraça. Agora. Eu mesmo. Os abençoarei. Com toda sorte. De felicidade. Mas para que. Eu vive essa experiência. Da bonança. Da bênção. É preciso. Que eu volte. Ao coração de Deus. Oh amado. Se a tua vida está errada. Coloca a tua vida agora no eixo. Por favor. Ajusta a tua vida de novo. Na vontade de Deus. Se diz. Escuter uma pessoa dizendo para mim. Padre. Cinco anos. Longe. De uma vida errada. Agora eu voltei. E eu estou pior do que. Antes. E aí. Nesse voltar. Toda sorte. De desgraça. Na vida dele. Na família dele. Aquele. Redemoinho. De confusão. E o que eu dizia para ele. Volta de novo para o Senhor. Volta. Porque na tua volta para o Senhor. Você reconquista. O tempo perdido. Você volta. A ajustar-se. A tua vida com Deus. Gente. Eu quero a benção do Senhor. Mas eu não largo. A minha vida de pecado. Eu não largo. A minha vida de adultério. Eu continuo traindo. E se eu não traio fisicamente. Jesus disse. Que se eu olhar. E no meu olhar. Eu desejar. Cobiçar. Eu já cometi adultério. No meu coração. Então se eu não traio fisicamente. Eu continuo traindo. Na minha mente. Até essa traição mental. Eu preciso fazê-la. Desaparecer da minha mente. Eu não posso mais cultivar. Eu não posso mais deixar. Que essa. Tentação diabólica. Ela continue. Me dominando. E eu quero as bênçãos do Senhor. Eu vim no acampamento da canção nova. Clamando por milagre. Mas eu não quero deixar. Minha vida errada. Então você não vai receber. Milagre nenhum. Bendito. Não vai. Quer os favores de Deus. Mas não quer Deus. Está errado. Quer as bênçãos do Senhor. Mas não quer o Senhor das bênçãos. Está errado. Junta as duas coisas. Eu quero a bênção. Mas acima da bênção. Eu quero o Senhor da bênção. Olha que maravilha. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Luta por isso. Se esforça por isso. O impossível. Por mais que tentemos entender ou explicar. Não se explica. Apenas se vive. Como se dará isso? O que o anjo ia dizer para a virgem? Olha. Vai acontecer. Por mais que ele explicasse para a virgem. Ela não ia entender. Até porque era uma garota ainda. Não tinha todo o conhecimento de uma mulher. Já formada. Ela como não ia entender muitas coisas. O que ela disse para o anjo? Eis aqui. A serva. Se é para ser assim. Que assim seja feito. Porque eu não vou entender nada mesmo. Ah, como é que veio? Para ela ficar grávida. Desceu alguma coisa do céu. Não existe uma explicação para o mistério. Existe o mistério. Que diante dele. Nós também silenciamos. Que mistério é mistério. Como que se dará a cura? Nós não sabemos como se dará a cura. Nós precisamos acreditar no Deus que é todo poderoso. Que quer fazer acontecer no meio desta assembleia. Grandes milagres. Porém. O maior milagre. É que você deixe. A sua conduta errada. Padre, eu quero tanto milagre na minha vida. Eu estou desempregado. Mas eu não paro. Todos os dias eu acesso sites pornográficos. Como é que você quer um milagre, bendito? É o tempo todo acessando coisas erradas na internet. Como que você quer um milagre de Deus? Óleo e água não se misturam. Quer o milagre do Senhor? Quero. Faça pingue-tences então. Em vez de acessar coisas que não prestam. Mas eu quero, padre. Deus tem que... Não. Olha para a tua vida e vê. Se você tem ajustado a sua vida. Segundo a vontade do Senhor. Ou segundo a sua vontade. Quer os favores dele. Mas não faz nada. Para mudar. Continua sendo o maior briguento. Dentro da sua casa. O que provoca um tumulto. O que provoca confusão. E aparentemente parece que é o que mais reza. Mas que oração é essa? Que quanto mais reza. Mais perigoso fica. Cuidado. Está entendendo o desajuste? Nós precisamos ajustar. Com certeza a Ana derramava o coração dela em outros momentos na presença do Senhor. Só que naquele dia a humilhação foi tanta. Que ela disse. Hoje é o meu tudo ou nada. E quando ela apresentou o tudo dela. Ela pôde fazer a experiência do milagre. Você está entendendo? Você está entendendo? A seriedade? Queria que nós cantássemos. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Não há. Pois tudo posso. Naquele que? Tudo posso em? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu tudo posso. Posso. Porque não há impossíveis para Deus. Porque para Deus tudo é possível. E eu preciso crer nisso. Se demorar, eu vou continuar esperando. Espera. Espera. Ai padre, mas eu queria tanto. Já estou com 30 anos e até agora não encontrei meu namorado. Oh amada, mas também não pegue qualquer um. Por amor de Deus. Só para satisfazer o desejo do teu coração. Não pegue qualquer um. Seja exigente com o bendito. Ou seja exigente com a bendita. Mas não vá simplesmente. Pelo movimento do seu impulso. De querer arrumar um marido. Para depois de alguns anos se arrepender terrivelmente. Não queira amarrar ninguém. Você vê. Nos postos de alguma cidade tem assim. É. Amarração para o amor. Não queira amarrar ninguém. Queira que o Senhor te dê. O amor. Da sua vida. No tempo certo. Na hora certa. Você tem o homem de Deus para você. Escuta o padre. Vai em paz. Ele vai aparecer. Ou talvez esteja bem pertinho de você. Se não abrir os olhos ainda para ver. Espera mais um pouquinho. Ou a mulher. De Deus para você. Espera mais um pouquinho. Não apresse as coisas. Quem apressa come cru. Não é assim que as pessoas dizem? Não apressa não. Deixa Deus trabalhar no tempo. Já imaginou você querer pegar o seu filho que está no quinto ano? É inteligentíssimo. E já jogar para fazer direito. Ah, mas ele é muito inteligente. Ele tem um QI elevado. Mas existe fases que ele precisa passar para chegar no tempo certo. Aonde fazer uma faculdade de direito. Espera um pouquinho. Ah, mas eu tenho muita pressa. Porque eu quero que o meu filho advogue com pouca idade. Isso vai matar o cuidado. Deixa ele viver cada fase natural. Passar. Até chegar à universidade. Ai padre, mas... Quem come com pressa, acaba comendo cru. Espera mais um pouquinho. Porque o impossível ele pode realizar? Claro que ele pode realizar. Porque ele é o Deus do impossível. Porque para ele, nada é impossível. Fenena por muitas vezes quis matar o sonho do coração de Ana. Mas Ana mesmo sofrida, continuou sonhando. E quando ela foi mais atingida, mais espetada por Fenena, foi a hora que ela derramou o coração. E na hora que ela estava mais aflita, o Senhor veio e a socorreu no mais profundo da sua aflição. Você está entendendo? Fica de pé. Coloca a tua Bíblia na cadeira. Eu sempre gosto desse gesto. Pega na mão do seu irmão, direita, esquerda. Espera mais um pouquinho. Olha para ele e diz, espera mais um pouquinho. Mas olha para ele. É para olhar na cara dele e diz, espera mais um pouquinho. Não há mal que te possa vencer. Diga para ele. Não há mal que te possa vencer. Espera. Confia. Confia. Canta. Não, não há. Não há mal. Não, não há. Não, não há. Não, não há mal que te possa vencer. Fala isso para você. Canta com fé. Não, não há. Não, não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Tenho problema. Tenho problema. Tenho problema. Tenho problema. Tenho meus pecados. Tenho problema. 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 Eu sinto o posse daquele que me fortalece Eu sinto o posse em Jesus Cristo Eu sinto o posse daquele que me fortalece Eu sinto o posse em Jesus Cristo Nem a tristeza, nem mesmo a dor Nem a tristeza, nem mesmo a dor Poderão superar o amor de Deus Declara com firmeza, nem a tristeza Nem a tristeza, nem mesmo a dor Poderão superar o amor de Deus Deus é maior que tudo o que me acontece Deus é maior que tudo o que me acontece Deus é grande Deus é grande Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Deus impossível Deus é maior que tudo o que me acontece Deus é grande e supremo Nem a vingança, nem mesmo o ódio Nem a vingança, nem mesmo o ódio Poderão superar Nem a vingança, nem mesmo o ódio Nem a vingança, nem mesmo o ódio Poderão superar o amor de Deus Deus é maior que tudo o que me acontece Deus é grande e supremo Deus é maior que tudo o que me acontece Deus é grande e supremo Só vocês, Deus é maior Deus é maior Deus é maior que tudo o que me acontece Deus é grande e supremo Deus é maior, confia Deus é maior que tudo o que me acontece Fala isso mais vezes Canta mais vezes Deus é maior Pra você convencer o teu ouvido Deus é maior Que tudo o que me acontece Diante do que você está vivendo Diante da dor que você está enfrentando Da doença que você está tendo que encarar nesse momento Deus é maior Do que o câncer Do que a doença degenerativa Do que a cadeira de roda que paralisa hoje A pessoa que você tanto ama Deus é maior Aquele marido que foi embora A esposa que deixou o pai com os filhos Declara isso dentro do teu coração Diante do teu filho que usa droga Na tua filha que se prostitui Que mesmo não se prostituindo Está vivendo um namoro todo errado Que você não aceita Que te faz sofrer Declara que Deus é maior Deus é maior E tudo o que me dá Diante da bebida do seu marido Deus é maior Da cachaça saiada de todo tal de semana Declara que Deus é maior Deus é maior Da infidelidade da tua esposa Deus é maior Deus é maior Deus é maior Declara que o teu tempo De peleja Está passando Deus é grande Está passando Que o teu milagre vai chegar Declara Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Pois tudo posso naquele Pois tudo posso naquele Que me fortalece Deus é grande Supremo Pois tudo posso naquele Pois tudo posso naquele Que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo Pois tudo posso naquele Que me fortalece Tudo posso em Jesus Cristo Queria que agora você Fechasse seus olhos E mexesse com os lábios Não é uma oração falada agora não É uma oração Como a Diana Mexa com os lábios Fala pra Deus Tudo Que você Quer falar Tudo Eu vou lhe dar tempo Pra você falar Fecha seus olhos E vá só mexendo com os lábios Fala tudo Fala da sua dor Fala da sua angústia Fala do seu medo Medo do seu futuro Medo do fracasso Do insucesso Medo de doenças Incuráveis Fala pra Deus Derrama teu coração Derrama teu coração Como Ana fez Derrama Chora se for preciso Na presença dele Chora Demonstra o tamanho Da tua dor O tamanho da tua angústia Do teu medo Do teu medo De voltar pra casa Hoje Depois Desses dias De tabu Na canção nova Porque lá Não mudou nada Talvez Talvez Até você escute Notícias ruins Que foram vividas Este final de semana Mas fala pra Deus Que a sua confiança Está nele Que a sua esperança Está nele Que aconteça O que acontecer Você quer permanecer Fiel a ele Fala Conversa com Deus Você que perdeu Recentemente Algo que pra você Era muito bom Te fazia bem Está sofrendo Com a perda Não sei se é De um emprego Fala pra Deus Da dor Que você tem experimentado Do vazio Que isso tem gerado Dentro de você Fala Vá falando Nós vamos cantar Com o Paulinho Sá Já que ele foi Pro microfone Que meu milagre Vai chegar Nós queremos afirmar isso Que meu milagre Vai chegar Vai chegar Está às portas E diga para o Senhor Agora Senhor Eu creio Eu creio que Meu milagre Está breve Eu já tomo posse Da graça Senhor Pela fé Eu já me aproprio Da graça Eu já me aproprio Do milagre Já me aproprio Da bênção Senhor Senhor O que eu contemplo É desajustes O que eu contemplo Aparentemente São ruínas Mas eu creio Senhor Eu creio Na edificação De um novo tempo Eu creio Eu confio Canta 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 para ele Agora Deus eu preciso Confessar Minha visão Tatuva Não consigo ver Uma saída Escute Tu sabes Das minhas lutas Noite e dia Já tem me faltado A alegria E até me falta A esperança Mas tua palavra Mas tua palavra Me ensina Que não abandona Um quebrantado E contrito Coração Só tua palavra Só tua palavra Ressuscita Só tua palavra Me traz vida E me devolve A visão Então Não vou Me abater A minha fé Não vai Morrer Vem me levantar Vou continuar Eu vou continuar Meu milagre vai chegar Diga isso Meu milagre vai chegar Então não vou me abater Então não vou me abater Então não vou me abater A minha fé Não vai morrer A minha fé Não vai morrer Vem me levantar Vem me levantar Vou continuar Eu vou continuar Meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Deus eu preciso confessar Deus eu preciso confessar Minha visão tá turva Minha visão tá turva Não consigo ver uma saída Tu sabe das minhas lutas Tu sabe das minhas lutas Noite e dia Já tem me faltado A alegria E até me falta esperança E até me falta esperança Mas tua palavra Mas tua palavra me ensina Que não abandona o quebrantado e contrito coração Só tua palavra ressuscita Só tua palavra me traz vida Só tua palavra ressuscita Só tua palavra me traz vida E me devolve a visão Levanta a mão do seu irmão E eu não vou Então não vou me abater A minha fé A minha fé Não vai morrer Não vai morrer Vem me levantar Vem me levantar Vou continuar Eu vou Eu vou continuar Meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Então não vou me abater Então não vou me abater A minha fé Não vai morrer A minha fé Não vai morrer Vem me levantar Vem me levantar Vou continuar Eu vou continuar E o meu milagre vai chegar Então solta a sua voz Então não vou Então não vou me abater Então não vou me abater A minha fé Profetiza isso pra vocês A minha fé Não vai morrer Aconteça o que acontecer Vem me levantar Eu vou continuar Eu vou continuar Meu milagre vai chegar Talvez tarde Talvez tarde Mas vai chegar Meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Eu quero ouvir seu grito Declare isso Meu milagre Meu milagre vai chegar Criam No milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Criam e verás o impossível Meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Quero dizer a você O que disse fechando O sacerdote disse A Ana A todos vocês Dizem ao Nelsinho, meu irmão de comunidade Vá em paz E que o Deus de Israel Te conceda O que lhe pediste Vá em paz Cada um Vá em paz Volta em paz para a sua casa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Deus Todo-Poderoso Deus que visitou Ana No mais profundo da sua aflição Que visite agora você Com a sua bênção A bênção Da concretização Do seu sonho Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Canção Nova Play Assine já A Lá A Lula